Coloquei 200 até 5x Tá lá de novo, Lins! 200 de novo virou mil! Porra! Seguido, 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 seguido Não bota mais que já vai ser a bala a partir de agora, velho Depositei 2 mil, já tô com 4 Ai, eu tava no 2 só nessa, velho Eu tava pelo 2 Legal, legal Pode, pode, pode Peguei 2 também, peguei o 2 Boa, caralho, Godkau Godkau, Godkau, Godkau Godkau, Godkau, linda Mano, eu confio no 3x agora, tá? 3x Confio? Eu vou entrar aqui, então Ai, não consegui Ai, não consegui entrar Nossa Ainda bem que tu não conseguiu entrar Mano, tá na hora do 3x, viu? Tá na hora do 3x, velho 1, 2, 3, 4 rodadas sem 3x Tá na hora, sim Puta que pariu Nossa, você falou que só saia no 5x Eu fui, mané Joguei 500 reais Caralho Mano, a pressão chega a descer, mané God, 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 God Porra, e olha isso, Lins 30x bateu Teve um mano que tirou no 10x ali, ó Teve um mano que tirou no 10x Aí a galera tudo já saiu agora Agora todo mundo meteu o pé Legal, peguei com 50 reais Mais 5x Aham Legal, legal, legal Caralho, tô com 4 mil, mané Mano, aja coração, viu? Guys, quem quiser depositar aqui no fail Código secreto, Saulo Código de referência, Saulo Também 40% de bônus no depósito, hein? Dá uma olhada nas skins que dá pra pegar Mano, o Lins passou a cal real, velho Eu vou pegar a baioneta Doppler Será que tem alguma? Ó, tem 12 disponíveis Vou pegar várias baionetas Doppler Lins, vamos, vamos Vamos um último jackpot, então, pra finalizar 150 reais cada um Só pra dar aquela emoção Você não vai meter 150 reais Não, eu vou, eu vou, eu vou 150 reais Só 150 reais Vou até pegar outro skin aqui pra já finalizar, ó Eu vou sair hoje com uma luva vício de 4 mil reais Sobrou 150 reais aqui Vamos? 150? Eu joguei 150 e pronto Ah, era pra esperar o pote, porra Vai, joga 150 e também Ninguém vai entrar com 150, caralho Ah, o Lins entrou 20 reais Calma, copô Não vai nem fodendo Ó lá, meteu 34, maluco, ó Ah, 34, pô Eu tenho palavra, caralho Eu tô te falando Não jogou 150, né? Joguei 147 Eu tô com a foto do Junior Lins Agora pra saber quem foi que ganhou, velho Ah, meu coração bate duas vezes Nem fodendo O Caio entrou com quanto? 3 reais 3, 2, 3, 2 15 reais, mano Ele fez 15 reais virar 500 Se fudeu Não vai, Lins Fala um valor pra nós E um X1 final, vai Fala um valor 5 contas, acabei de colocar aí Não, pô Tu vai ficar perdendo de 5 em 5 Tu vai ficar perdendo E eu vou ficar aqui Até tu perder Até o último centavo Ele vai pegar meus 5 dólar 5 reais todo round Até você jogar uma aposta decente Pra nós tirar o X1 final O Lins é inimigo do entretenimento Como que eu sou inimigo do entretenimento, cara? Olha quantos assentos Eu tô entretenimento Coisando aqui O Lins meteu 600 reais, mano Aí tu foi filha da puta Você tá ligado, né? Ainda bem que eu não entrei, velho Ainda bem Vai dar o revela certo aí, ó Não Eu ia retar o banco colocando Porque tem 25 reais dores, tá vendo? Ah! Ei, compadre! Não! 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 Olha a cara dele! Olha a cara de filha da puta, mané! Putz, você tá ligado, velho Ainda bem que eu não entrei, velho E vai dar o revela seca aí, ó Não! Não! Eu ia dar o mais porra 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 Não pode! Não! Não! Que? Lins, eu só tenho uma coisa Pra te falar Merecidíssimo! Mano, eu vou pegar essa talão Doppler Aqui, ó Peguei essa talão Doppler De quatro mil e quinhentos reais, mané Peguei uma talão Doppler De quatro mil e quinhentos reais Eu depositei dois mil reais hoje, guys Talão Doppler Talão Marble Fade Talão Doppler não Tô todo bugado, mané Não tô acreditando Mano, eu rachei Deve dar risada, mano Mano, deu mais aqui, ó Mais quinhentos reais Mano, eu vou pegar essa... Essa K Night Wich Caralho, o Canela Cinza Entrou altão, mané Vai lá, vai cair igual eu, mano Para de me zingar, pô Meu Deus, velho Ai, ai, ai Deu ele, deu ele Ah, eu meti o All-In logo Foda-se All-In pra acabar Ah, o cara entrou com pouco ali, pô Eu tava querendo que ele entrasse Pra eu entrar com força Pra eu pegar tudo dele Entrou com quatro Dolls só, pô A galera tá com medo Meu Deus Nem fudendo Meu Deus Quanto que ele botou? O cara ganhou meus 300 reais com 10 Ele colocou 10 reais 10 Guys, depositei Dois mil Retirei Quatro mil e quinhentos Tá lindo Tá lindo Aqui, eu depositei Foi aqui Refil na quantidade De dois mil Foi acreditada a conta Foi aqui, ó Maravilha Depositei usando O código secreto Saulo E o código de referência Saulo também Que dá 40% de bônus Se colocar feio No apelido No nome da Steam Chega até 15% De bônus também E o pênus também Deco Senda E o pneu Nam Ин於 Te이고 你的 Ev ungefil E o pneu E o pneu E aí